Fala galera! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Daniel Wagner. Vou apresentar pra vocês a Via Lago, aqui de Araguaína, Tocantins. Tô saindo agora aqui do hotel pra trabalhar lá, né? Vou pintar uns quadros maneiros lá, vender. Todo final de semana eu vou. Aqui é a bike, aqui é meus quadros, minhas tintas, aqui meus pincéis, ó. Saindo aqui do hotel, bem em frente à rodoviária. Olha os ônibus aí, ó. Encostando aí na rodoviária. Aí aqui tá a bike, zona aqui, a caixa, né? Meus quadros. E aqui tá o hotel. Vamos que vamos! Lá pra Via Lago! Via Lago! Via Lago! Via Lago! A bichona tá aqui, ó. Coloquei esse porte vermelho aí. Pra fazer as filmagens. Chegar lá, pintar uns quadros maneiros. Vender. Todo final de semana eu vou. A bike zona tá aqui. Bem macia, bem lubrificada. Corre que é uma beleza. Ficar lá até umas 10 e meia, 11 horas. Depois vem indo embora. Domingão. Tá bastante gente lá. E vamos que vamos! Atravessando aqui a avenida, aqui. Na rodoviária. Vamos seguir essa rua aqui. Aí depois a gente vai dobrar pra esquerda. E descer. Até chegar na Via Lago. De bike é rápido. Se for de pé é um pouco longinho. Aí, pedalando aqui. Coloquei as luvas. Só de boa. Vamos na manha. Ó, vamos dobrar a esquerda aqui. E descer a rua. A avenida Filadélfia. O nome dessa avenida aqui. Vamos lá. Araguaína é linda. Olha aí. Esse asfalto é um tapete. O asfalto daqui de Araguaína é um tapete, galera. Show de bola. Muito top. Que de boa. Estão consertando aí. Já estão enfeitando. Já estão enfeitando. Colocando coisas natalinas. A prefeitura aí de Araguaína. Olha. Araguaína linda. Que descida massa, velho. Vamos que vamos. E essa descida? Tu é doida, hein? Uhul. É o postozão ali de esquina. Frear aqui. Deixa frear aqui. Tá muita velocidade. Essa descida aqui, ela é bruta. Ela é bruta, essa descida. É freando aqui. Tô freando. Ó, freiei. Aqui tem um semáforo. Porro de gasolina ali, ó. Vamos pra cá, ó. Aí vamos sair da Avenida Filadélfia. A rua da Via Lago. Pedalando aqui, de boa. Mostrar pra vocês um pouco do... Bem ali na frente tem um shopping. Subir aqui e atravessar essa ponte que eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Pra passar aqui pela ponte. Mostrar uma loja que tem por aqui. Tem um centro. Bem movimentado. Centro. Aí depois a gente passa pro outro lado. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Mais tarde isso aqui lota. É lanchonete. É danciteria. É loja de roupa. É tudo aqui, ó. É cinema. É bem no caminho quem vai pra Via Lago. Olha aí o shoppezão aí, ó. Aí é um shop. Estão construindo outro shop. Grandão, gigante. Mais lá na frente. Bom, agora vamos atravessar, ó. Aqui vai ser... Não sei o que vai ser aqui, ó. Estão construindo também. A água ainda é grande, galera. A água ainda é bem desenvolvida. A tarde tá um pouco nublada, mas daqui a pouco o sol abre. Vai e volta. São exatamente... 5 e 15 da tarde. Sempre eu venho pra cá pra Via Lago e tal. Trabalhar. Passear. A Via Lago é... Virou um ponto turístico daqui de Araguaína. Nossa, tá abrindo sol. Rapaz, olha o que eu encontrei. Uma coruja. Vou mostrar pra vocês. Achei aqui, ó. Indo lá pra Via Lago. Olha aí, ó. Olha ela ali, ó. Bonita a bichinha, rapaz. Olha aí. Coruja. Linda. Olha lá. Linda ela, ó. Olha só. Filhote de coruja. Tá. Estamos já chegando na Via Lago. Pegar aqui a ciclofaixa, né. De bike é rapidinho. É um, dois. É lá e cá. Uma bike é uma bike. Aí é uma... Uma atividade física também, né. Aí vocês vão ver. É um lugar maravilhoso. Eu pedalando aqui, ó. Tô indo na manha. Não tô indo rápido, não. Ó. Na manha. Mais lojas aqui. Só empresa grande. Ó. Do outro lado ali também, a Nissan. E a gente tá continuando. Ali a galera da Energize. Já decorando aqui pras coisas natalinas aqui. Vai ficar bem iluminada a noite. Ah, é. A galera trabalhando. Iluminação nas árvores. Aí também, ó. Olha, Renoult. Até as lojas aqui. E estamos chegando aqui na Via Lago. Aqui vai ser outra construção de lojas. O edifício. Chegando aqui. Vamos dobrar aqui. Temos dali. Aí vamos dobrar aqui, ó. Mercado Campelo. Grandão ali, ó. Vamos atravessar aqui. Aí a gente dobra aqui à direita. Já estamos na Via Lago. Campelo aí, ó. Vou frear aqui. Sempre venho comprar aqui no Campelo. Eu estacionei a bike aqui, ó. Pra mostrar pra mostrar pra vocês, ó. Supermercado Campelo. Eu sempre venho comprar aqui. Agora pensa num supermercado grande. Gigante. Um supermercado bom. Bem na entrada aqui da Via Lago. Olha lá. A Via Lago. Agora vocês vão ver o que é beleza. Montar na bike pra seguir em frente. Ó. Daqui a pouco começa a vir a galera caminhar. Fazer seus exercícios. Aqui a galera faz disputa de moto. Motocross. Manobras. Corridas, entendeu? A galera da ginástica e dos exercícios. Começando a chegar, ó. Olha aí a beleza. Sinta-se atraído por este lugar. Via Lago. Araguaína. Tocantins. Ali é um prédio em construção. Olha lá. Ali tem uns brinquedos. Vende lanche, pipoca. Algodão doce. Esse aqui daqui a pouco vai estar lotado de gente. Lotado mesmo. Negar dando a jet ski. Aí. Pronto. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês onde eu... Eu trabalho e fico pintando meus quadros, ó. Pensa num lugar que dá muita gente aqui, ó. Muita gente, muita gente mesmo. A galera ali sentada, ó. Isso é tudo... Isso é tudo... Aí. As coisas natalinas aqui que a galera tá colocando, ó. Daqui a pouco tá bem iluminado. Aí. A praça de alimentação aí, ó. Batata frita. É tudo. Coxinha, lanche. Aí. Praticamente é uma orla. Aí. Eu vou atravessar que eu vou mostrar pra vocês a orla mesmo. Aí. Ó, parei aqui, né. Que eu vou atravessar. Vou mostrar pra... Olha lá a galera andando jet ski. Pronto. Já estamos na Via Lago. Aí. Esse é um ponto turístico conhecido aqui da cidade, ó. Olha aí. Tá começando a chegar o pessoal. Os vendedores. Aí é o trenzinho, ó. Pra levar as crianças. Olha o trenzinho aí, ó. Mamãe Noel. Aí. Agora que tá começando a chegar a galera, pessoal. Dá muita gente aqui. Muita gente mesmo. Olha os vendedores. Artesanato de flores. Eu vou colocar meus quadros daqui a pouco. Olha o pessoal aí, ó. Feira de artesanato. Pintura só é eu mesmo. Aqui as coisas natalinas. Aqui, ó. Daqui a pouco vai tá bem iluminado, ó. Lugar gostoso. Via Lago, ó. Aqui tem os cisnes. Os cisnes aqui, ó. Pra criançada andar. Olha aí. Que lindo lugar. Que lindo. Que lindo, 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 lindo. Ó. A bike estacionei ali, ó. Olha aí. Da onde a gente veio? A gente veio dali. Outro trenzinho, ó. As crianças andando. Olha o trenzinho, ó. Olha lá. Ali é o letreiro. Passamos do letreiro. Eu amo Araguaína. Ali, ó. Vamos andar, vamos andar. Mostrar mais um pouco aqui pra vocês. O espaço é grande. Ó. Vai embora. Olha lá a avenida lá. Olha lá. A galera anda de jet ski por aqui, ó. Tudinho, ó. Ali é uma ponte. Vamos até ali na ponte. Aí depois a gente volta. E como tá começando a chegar o pessoal. Aí vou ter que expor meus trabalhos, né? Ganhar meu din-din também, né? Ganhar meu din-din também, né? Mostrar a ponte aqui pra vocês, pessoal. Subindo aqui. A veranda via lago ainda. Ó. É bom que a bike é... A bike é uma bike. Ó. Ali é a ponte. Ali é o shopping que tá em construção, ó. Só que eu não vou seguir até lá. Ali vai ser o shopping, ó. Gigante o shopping. Aí a gente veio dali, ó. Lá de baixo. Agora vamos voltar. Fomos até a ponte. Vamos voltar agora, descendo. Olha essa vista aí, galera. Olha essa vista aí, galera. É aqui a Araguaína Tocantins. Uh. Via lago. Via lago. Como é descida, né? Aí a bike vai que é uma beleza. Originale. É. Eu já montar minhas coisas e ganhar minha grana. Carro da ambulância aí, passando. Vai. Agora eu vou mostrar pra vocês aonde eu trabalho. Quando eu venho aqui final de semana na Via Lago. Eu não trabalho aí no meio, não, ó. Onde tá esses carros aí, onde a gente passou. Eu peguei um ponto estratégico ali, ó. Bem na travessia do pessoal. Vou mostrar pra vocês. Tem tudo aqui. Tem lanche, tem sorvete, tem pipoca. Tem refeição. Tem marmitex. Tem brinquedos. Vários brinquedos pra criança. Tadilson e Papai Noel, ó. Olha aí. Show de bola. Olha aí as estrelas aqui que já estão botando pra Natal, ó. Olha aí. Olha os vendedores. Tudo aí, ó. Ei! Conhece aquele vendedor ali. Aí, outra estrelinha. Aí, aqui, ó. As barracas de alimentação. Todo mundo vendendo aqui pra ganhar seu dinheiro. Isso aqui, daqui a pouco, vai tá lotado, galera. Olha a galera começando a caminhar aqui na passarela. Bom, eu fico aqui no meio. Eu não fico lá no Carro Saldão, não. Eu fico aqui, ó. Que eu pego toda a travessia do pessoal. Vou mostrar pra vocês. Estacionei aqui, ó. Eu fico bem aqui, ó. Coloco meus trabalhos aqui. Aí, eu pego quem vem de lá, atravessa. Aqui, ó. Pra lanchar, pra ir nos brinquedos, levar os filhos. Como eu pego quem vem daqui também pra lá, ó. Eu fico bem aqui, ó. Estacionei já a bicicleta ali. Olha aí, ó. A galera andando de jet ski já, ó. Ó o Carro Saldão, a gente subiu, né? Subiu. E a gente veio dali, ó. No Mercado Campelo. Bom, já tô armado aqui, ó. Aí, a bicicleta. Aí, eu tô pintando esses pequeninos aqui, ó. Os pequenos tá de 20 reais. Vende igual água. E aquele lá é 30 reais os maiores. Só que os maiores já vendiam ontem. Aquele é de 30. Aí, aqui, ó. Já tá armada a minha palheta de tinta. E aqui a minha água, que eu trouxe lá do hotel, né. E eu vou pintar esses aqui, ó. Essas aqui é as caixinhas que eu fiz. Que eu junto papelão pra fazer essas caixinhas. Os quadros irem bem protegidos na hora que o cliente levar. E aqui a minha placa do YouTube. E se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aí, por favor, viu? Aí, aqui tem uma estrela. Uma daquelas estrelas que eu mostrei, né. Que daqui a pouco ela vai tá bem iluminada. E aqui eu tô aqui, ó. Aí eu vou sentar aqui e daqui a pouco vou pintar os quadros. Aí quem vem daqui, para, compra ou admira. E quem vem daqui também, mesma coisa, ó. Ó, eu aqui já comecei a pintar. Mas eu expus meus trabalhos, ó. Já vendi dois. Quarenta reais. Um casal de senhores. Muito obrigado pela força. E vamos que vamos. Deus abençoe vocês. Vamos continuar a ganhar dinheiro. Já são oito e meia da noite. Já vendi umas peças aqui, ó. Graças a Deus. Aí daqui a pouco eu vou fechar aqui. E vou embora pro hotel. Ó, tá aqui, ó. Pintei mais, vendi umas peças. Graças a Deus. Aí, ó. Olha como é a noite aqui, ó. Olha só o tanto de gente. Aí aqui é a praça de alimentação. Aqui é onde a galera atravessa, né. Aí olha como tá aqui. Bem movimentado, ó. Cheio de gente. Muita gente. Muita gente aqui na Via Lago. Daqui a pouco eu já vou desmontar pra ir embora. Pra ali também tá lotado de gente, ó. É uma orla praticamente, ó. Ó. Olha aí o tanto de gente. E aí a galera quem atravessa de lá pra cá, né. Vê eu pintando aqui, ó. Aí vão pros trabalhos, ó. Aqui a bicicleta, ó. Daqui a pouco eu coloco os quadros aqui, os pincéis, né. E vou embora. 10h20 já da noite. Depois de pintar uns quadros, vender. Graças a Deus. Ainda vendi umas 8 pés. Ainda dava pra vender mais, porque ainda tem muito movimento, ó. Ó. Tô empurrando aqui a bicicleta. Já vou embora pro hotel descansar. E se eu ficasse mais um pouco, eu ainda ia vender mais quadros. Mas tô um pouco cansado, né. Na hora de descansar. E muito obrigado a todos daqui do Tocantins, que gostam do meu trabalho. Toda vez que eu venho aqui, eu vendo meus quadros. Não só aqui, como várias e várias cidades. É. Muito obrigado a cada um de vocês aí que gosta do meu trabalho, das minhas artes. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo. Desde já agradeço a todos vocês. Pelo carinho. Muito obrigado. Agora eu tô descendo pro hotel. Depois de pintar uns quadros e vender aqui na Via Lago. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Aquela nuvem que passa Eu queria ser esse sol que me queima, essa folha que me mata. O seu corpo, o vento que me consome e as águas que cana você.